olá pessoal bem vindo, sou Dan Robson, hoje vou falar um pouquinho sobre os mod rivens, vou mostrar pra vocês aqui o nosso wireframe, onde vão os mod rivens? vou vir aqui na minha maquininha aqui então vou mostrar pra vocês quantos que eu tenho, vou até ver aqui ó eu tô até na capacidade máxima que é 90, 90 barra 90, então se tem aqui os mod rivens, estou tendo um pequeno lag no computador, mas por que que está dando esse lag cara, vamos ver, alô, alô, vamos ver se melhorou, se melhorou, acho que tá bom bom, bom, voltou normal, voltou normal, vai assim mesmo, antes que essa porcaria trave bom, seguinte gente, pode perceber aqui como falei pra vocês né, eu tenho aqui 90 barra 90 quer dizer, só pode ter 90 espaços de rivens se comprar aqui com, você ganha 15 espaços né, grátis, depois o restante você vai ter que ir pondo platina tá, você vem aqui ó, né, você vem aqui na sua maquininha do mercado, né, se eu escrever rivens aqui ó, rivens, tá vendo, posso comprar três espaços rivens por 60 platinas, tá vendo, vou comprar, tá vendo, e não deixa comprar, então eu atingi o limite máximo como eu tenho agora a chance de ganhar um outro rivens, então qual é o meu primeiro passo? vou ter que vender, tá, o mod rivens, então vocês vão acompanhar aqui rapidinho, tá, então como eu tenho alguns que são sem revelar, né, então eu vou mostrar pra vocês também como pode tá vendendo o mod rivens, tá, então vamos mostrar aqui rapidinho, eu vou entrar ali na captura de janela, beleza, então aqui ó, eu vou digitar pra vocês verem, tá, vou digitar aqui em cima, tá vendo, rivens, ok, rivens, eu vou vender o rivens de pistola, tá, rivens em pistola, aqui ó, vamos ver quanto ele custa, ele tá custando quantas platinas aqui ó, 13, eu vou fazer uma loucura, então eu vou vender aqui ó, rapidinho, vou vender por 11, vou vender por 10 platinas, é pra vender, vai, é promoção gente, aproveita aí, postar aqui, o cara vai falar, nossa, o cara tá vendendo mod rivens por 10 platinas, é isso, ó, vou vir aqui no meu profile, tá vendo aqui, beleza, né, então se eu vir aqui ó, tô vendo por 10 platinas, e vou procurar aqui ó, né, mod rivens, você vai perceber aqui, o meu já está em primeiro, beleza, vamos voltar aqui agora pra minha janela do jogo, vamos sair daqui, beleza, voltamos de novo, tá, então o que eu vou fazer, vamos vender porque eu preciso liberar um espaço aqui gente, tá, porque o que acontece, como eu tenho a chance de ganhar um outro, né, então eu preciso liberar um espaço, porque se eu ganhar um mod rivens agora, eu não vou conseguir, tá, ter ele armazenado, então enquanto ninguém tá querendo comprar, vou mostrar pra vocês aonde que vai ter o mod rivens, tá, é o seguinte, o que são os mod rivens, você vem aqui nas armas, tá vendo, ó, quando você for aprimorar, vamos pegar essa arma aqui ó, aprimorar, então tá vendo aqui ó, pode perceber que eu tenho aqui ó, configuração A, B, C, que tá vazio, né, tá vendo, já tem um outro riven aqui, mas eu sempre ponho aqui pra revelar, né, pra ver, porque eu ponho sempre assim, o riven, aqui é a minha build completinha, tá, A, B, se eu tiver configurar outra build, e a C, eu jogo aqui atrás, se não tiver nada configurado, um mod rivens que eu queira tá tentando revelar, beleza, então esse mod rivens, ele é raro de conseguir, ele tem a cada 15 dias, é, assim, a princípio, toda sexta-feira, tá, sexta-feira acima, sexta-feira não, na sexta-feira, tá, fica esperto, porque sempre vai ter uma, uma, uma alerta, aonde vão te dar um mod rivens, tá, ou, você pode também tentar, conseguir mod rivens diariamente, aonde, então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu até fiz duas missões, é o seguinte, quando você tiver aí mais pra frente um pouquinho, tá vendo, vai habilitar essa parte, essa parte aqui de ser alerta, tá vendo, ó, que é, um alerta que você tem a possibilidade de tá ganhando um mod rivens, entendeu, se eu vim aqui na lista, opa, sei lá, dá pra jogar, e aqui eu vou mostrar pra vocês a lista de recompensar, aqui, ó, beleza, eu já concluí as duas, pra quando eu fazer o vídeo agora, eu vou fazer só essa parte aqui, tá, então se eu vim aqui na lista, ó lá, o que eu posso ganhar, eu posso ganhar uma escultura né, aí a tan, tá vendo, o mod rivens, tá vendo, ó, que é um drop mais simples, né, de vim, aíendo, curva, bônus em 3 dias, esse adaptador aqui, praticamente ele vale 20 platina, opa, tô vendo, tô olhando ali em cima também, pra ver se ninguém tá me chamando aqui, um catalisador Urokin, uma forma, um reator Urokin, e esse aqui é o mais desejável, núcleo lendário, núcleo lendário, enquanto ninguém tá me chamando lá, eu vou mostrar pra vocês aonde que, que você vai fazer o núcleo lendário, você vem aqui, ó, opa, vamos lá embaixo rapidinho, núcleo lendário, gente, se você vem aqui, ó, no riven, ó, outra, outra, outra coisa, vamos pra o riven aqui, tá, se eu clicar aqui nele, ó, e for tentar aprimorar, não pode aprimorar, opa, é verdade, tem um culto, vou pegar um que já tá sem aprimorar, esse aqui, ó, vamos cá, tirar esse, se eu vim aprimorar, tá vendo, ó, se eu vim aqui, ó, põe tudo no máximo, ele gasta 7 mil endos, e 369 mil, né, créditos, beleza, mas se você pegar um mod que não seja riven, também, um mod amarelinho, quer ver, ó, vamos pegar um amarelinho, ó, se eu clicar aqui, ó, selecionar um, e vim aqui tentar colocar isso aqui no máximo, ó, o quanto ele gasta, tá vendo, 30 mil endos, e 1 milhão 400 mil, 82 mil, de créditos, mas, se você conseguir dropar aquele, núcleo de fusão, você clica lá, e põe usar núcleo de fusão, né, que é esse aqui, ó, você põe aqui, ó, se ele der isso aqui, ó, né, o núcleo lendário, aí você não vai gastar nada, ele só vai consumir esse núcleo lendário, e você vai tá, não tendo que gastar os seus créditos, né, o endo, beleza? Tá lá a promoção, gente, ninguém ainda pediu, ainda não? E também aqui, né, maneirinha, pera, deixa eu ir um pouquinho assim, rapidinho, enquanto ninguém pede, né, e você pode perceber aqui, ó, que eu tenho bastante mod riven, eu preciso vender um, tá vendo aqui, ó, 90 barra 90, né, então eu preciso liberar um espaço, ó, porque eu não tenho como fazer as missões diárias, e vou até vender mais uns, uns, uns a mais não agora, que eu tô fazendo o vídeo, mas aqui uns, amanhã, vou ver se eu vende logo uns 10, porque eu tenho muito molde, ah, isso assim, você pode vender tanto esse que você revelou, mas no outro site, né, ou você vender os que estão sem revelar, você vende baratinho aí pra sua compra, beleza? Deixa eu ver aqui, vou vender esse aqui, ó, molde riven e pistola, tá vendo? Pegue um peixe, minério de uma gema, isso aqui é muito ruim, meu, pegue um peixe, minério de uma gema, o minério, e mate o inimigo dentro de 30 segundos, com uma chave de dragão manco, sangrando e equipada, muito bom, viu, isso aqui é muito bom mesmo, você tá com lag ainda? Não muito, né, e aí, pessoal, vai comprar a promoção, deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui, botar lá, botar aqui, ó, nosso mod riven, beleza, por 10 platinas, e ainda ninguém se interessou, está aqui, ó, baratinho, gente, 10 platinas, vamos comprar, ah, vou aproveitar também, deixa eu colocar mais uns outros aqui, né, como tenho um de 10, eu tenho também um outro mod riven aqui, deixa eu ver se, vamos colocar pra vender rápido, né, vamos ver, riven, riven mili, deixa eu ver se eu tenho um mili aqui, porque eu tô coçando esse mili aqui, ó, o mili tá coçando 19 platinas, vamos lá, vou voltar aqui pra o meu, minha lista, né, que a mili é a de espada, deixa eu ver aqui, mod rifle, deixa eu ver se eu tô mais clarinho, rifle, rifle, pistola, pistola, corpo a corpo aqui, ó, tá vendo, tem um aqui, ó, pode mais coçando pra nesse modo solo sem sofrer dano com chave de dragão manco, eu tenho esse aqui, ó, vou vender esse aqui, ó, vou vender esse aqui por 18, vou voltar aqui pra vocês verem, eu não tô mexendo, né, ó, coloquei 18 platinas, ok, vou colocar mais um aqui e vou postar, beleza? vou fechar aqui, se eu vim aqui, ó, assim eu já ponho bastante pra vender, tá vendo, ó, já estou vendendo um mod rifle por 18 também, vou voltar novamente lá pro meu, você tem agora um outro mod rifle aqui, eu tenho também o, o zai, quer ver, tem um de zai aqui, vamos ver aqui, ó, pistola tem aqui bastante, escopeta, pistola, mod rifle escopeta, só tem um desse, nossa, não, não, não vou vender esse aqui não, porque esse aqui, além desse zai é caro, né, ah, também posso vir aqui também, se quiser, ó, peraí, maneira mais fácil, também pra olhar, pra não ficar perdendo tempo, posso vir aqui, ó, no próprio arsenal, clicar aqui, ó, posso vir aprimorar, né, e posso vir aqui, ó, deixa eu trocar de arma, vou colocar uma arma meio zoada, essa aqui, ó, porque aí eu consigo ver os rifles, ó, vou colocar um C aqui, ó, se eu vim aqui em Riven, beleza, ó, posso vender um desse aqui também, né, é que esse aqui é muito, tá, eu vou conseguir vender, tá vendo, ó, ó lá, rifle, beleza, vou vender um desse rifle também, vou voltar pra lá, vou colocar rifle aqui, ó, Riven, cadê, mili, rifle, como é que eu tô custando o rifle, são bem mais caro, ó, 60, vou vender por 60 platinas aqui, ó, vamos vender rápido, 60 platina, um, post, cose, beleza, vamos lá, já estamos aqui, ó, viu, tô vendo três Rivens, né, vamos ver se eu tenho um outro ali, que deve ser, vamos ver um arma de melee, qual poderia ter também, tem, eu posso também estar usando aqui uma escopeta, né, também, né, deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma escopeta, e ver quantos eu tenho, sem revelar, parece que uma escopeta, tem uma boa aqui, que ela já é priming, aqui, ó, priming aqui, pá, pra demorar, vamos ver se eu tenho algum Rivens disponível de escopeta, nossa, tem um só, peguei quatro peixes sem errar nenhum arremesso, não vou vender esse aqui não, porque esse aqui é carinha, né, se eu vim aqui, ó, se eu vim aqui, ó, vamos ver lá a escopeta, quanto vale, também é carinho, viu, Rivens, 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 aqui, ó, esse aqui é da escopeta, quanto custa, 57 platina, hum, vamos vender também, vai, vamos lá, se eu vender, eu já, vamos colocar aqui por 55 platina, ok, vamos vender um post, close, vamos lá, gente, alguém tem que comprar, né, tá aqui, ó, tem quatro Rivens pra vender, beleza, vamos só esperar o pessoal lá, ficar animado e comprar o meu Riven, vamos tirar aqui novamente, voltar aqui, deixa eu apertar aqui, um ponto F5 ali, pra ele dar uma, cadê, beleza, tá lá, tô vendendo também uma Mag, e vendendo os Rivens, eu preciso vender os Rivens, e eu acho que esse vídeo aqui vai dar uma travadinha, gente, mas eu tô, bom, quando eu vender ali, bom, então é o seguinte, gente, acho que pra não ficar muito extenso o vídeo, que, tem isso pra alguém comprar, então é o seguinte, né, pra encerrar o vídeo, então você entendeu, né, você vai tá fazendo a missão aqui, pode vir na missão diária, ou não, tá, então, assim, você tem a chance de vir aqui, né, você conseguir o seu Riven, seu Rivens lendário, beleza, opa, desculpa, Rivens lendário, é, você vem aqui, o mod Rivens, tá vendo, e o núcleo lendário, você serve pra poder tá upando o máximo, mas não, não gaste o seu núcleo lendário no mod Rivens, tá, porque esse vídeo que é mais baratinho, gasta lá nos mods amarelo, que vai bastante, ainda, e bastante crédito, tá, gente, aí, fica esperto aqui nos alertinhos, tá vendo, aqui, ó, né, então, sexta-feiras, né, aparece aqui, ó, nesse alerta aqui de sexta-feira, aparece lá, um símbolozinho do, pra você ganhar o mod Rivens, vem também, catalisador Orokin, selo Orokin, tá, e aí você vai juntando, 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 né, fica esperto aqui, pra ser um tag fazendo igual eu fiz, né, fiquei com um monte de mod Rivens sem revelar, né, pode perceber aqui, ó, né, então, eu tô aqui com os mod Rivens, até o talo aqui, sem revelar, ó, aqui, mod Riven, né, então, aqui, depois eu vou tentar fazer uns vídeos, gente, pra, os melhores lugares pra revelar esses mods, tá, pode perceber, ó, que assim, quando você ganhar o mod Rivens, que também é importante você saber, você também vai ter que abrir ele, né, que ele vem fechado, vem, tem um monte de ponto de interrogação, ó, você vai ter que fazer o que? Você vai ter que abrir ele, né, então, tem a intermissão, ó, tipo assim, o de escopeta, ó, pega quatro peixes sem errar um arremesso, sem ser detectado, tá vendo, aí, cada um tem um tipo, ó, esse aqui, ó, tá vendo, assim, ó, esse aqui já é um Rivens de espada, né, que é melee, que a gente fala, ó, ele destrua cinco torres, né, enquanto você estiver no modo Ashwing, sem morrer ou ser abatido, beleza? Bom, então, deixa o likezinho aí seu joinha, eu acho que o vídeo ficou meio com um lagzinho, mas, vamos ver se a gente consegue resolver esse, esse pipi aí pra frente, gente, um abraço pra todo mundo aí, em breve, quando eu estiver com o micro um pouquinho melhor, vou fazer aí umas lives aí de Warframe, que o micro tá precisando fazer um upgrade, né, gente? Então, pessoal, opa, até mais, valeu!